Salve, salve galera DreamKillers, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui de jogadores da DreamKillers versus ProPlayers e dessa vez sou eu que enfrentei Gustavo Page na KL, vamos assistir, vamos reagir juntos, a luta foi insana, foi até o último momento eu não lembro exatamente dos fatos da luta, lembro só do resultado, mas vamos assistir junto e reagir junto então já deixa seu like, seu comentário no final do vídeo, se você não é conhecido do canal já se inscreve aqui se você caiu aí por paraquedas e bora que vai ser GG's Então bora lá, já deixei ali o placarzinho, eu do lado direito contra Gustavo Page, vamos meter ele o play aqui e assistir essa luta que foi insana, Gustavo Page de Liu Kang, um dos personagens principais dele, né ele joga com vários bonecos, mas o Liu Kang é um dos main dele com certeza e eu de Milena os dois vão estar de Motaro como Camel eu acho que a Milena agora com o Motaro, eu estou achando ela muito forte, estou gostando bastante dessa combinação bora lá já começou me cutucando ali, já pegou a primeira barra extra grab com um bavel, vai tirar 22 e é isso, já me cutucou de novo opa, um pulo no neutro ali, consegui encaixar ali um combinho 294 as vidas estão iguais, fiz o plus, fiz o low outro plus, magia no pé, ele defendeu opa, ele tomou o overhead já fiz o primeiro drops ali o bom que esse drops aí não tem punição, né mas podia tirar 40% ali mais um plus do Motaro, grab Liu Kang está ali nas últimas meteu ele flying kick mesmo tirou meu Motaraço, mas aí tomou a rasteira, enquanto ele estava batendo no Motaro eu consegui punir ele já comecei tomando os médios do Liu Kang tive que quebrar ali para não sair um prejuízo grande ele fez a magia, teleportou opa, o Ipon golpe ali, consegui punir 314 tomei mais uma entrada completa agora 339, fez o plus, eu tomei mais um plus de Motaro errei a distância ali do Backdash ele se colocou no canto ali eu não entendi muito bem por que ele se colocou no canto mas de qualquer forma eu perdi o round 1x1 aí em round eu estou com quase 3 barras eu estou com uma leve vantagem nossa, essa magia eu não posso fazer tão de perto se ele defende a punição defendi no Flores Block, boa mais uma vez os chutes tentou ali o médio nossa, abriu minha defesa mais uma vez tirou minhas barras entrou ali com a tapa em low 3, 2, 6, nem gastou recurso grebe com bavel sim, ainda continua no canto vai me matar só gastar os só gastar as barras olha, ele tirou 289 ali vindo de um grebe e conseguiu ali o primeiro ponto muito boa Gustavo Page é o cara tomei ali o refletor do Motaro logo no começo Motaro tomei uma tomada magia no peito tomou um anti-aéreo boa conversão, agora consegui através do anti-aéreo da Milena, muito forte tentei pular ali não existe esse pulo ali no plus é interromper mesmo batendo nossa, mais um drop é o segundo drop ali da minha parte isso não pode acontecer ainda mais contra um jogador do nível de Gustavo Page esses drops aí fazem muita falta no final consegui interromper com o poke fiz a rasteirinha plus mais um plus de Motaro ele abriu a defesa, vai tomar quebrou Gustavo Page acredita na sua vitória no seu comeback fiz o Motaraço tentei o low teleporte magia que o teleporte me deu a gap eu não fiz o Flores Block ali pra matá-lo tomei o grebe do Motarão toma a sua magia de volta ali o Kang ai, fiz ali gastei uma barra pode ser arriscado porque se ele me pegasse ali eu não teria mais as barras pra quebrar mas me trouxe a vitória do round opa, vai tomar com o combo será que eu não dropo essa? ah, tomou o combo até o final 412 humm ele deu um passinho do Billy Jeans tomei o médio launcher tentei arriscar ali um grebe não teve grebe do Liu Kang tomei duas entradas de graça não acreditei ali no Merced 1 que tinha entrado ok uh, meu backdash entrou agora vai custar caro pro Liu Kang não porque o Mauro dropou foi o terceiro drop já do Maurão dois Motaraço ali tacando magia um no outro Liu Kang taca magia eu também amplificando e agora humm eu podia ter batido ali já resolvido foi pro grebe ah, ali o Gustavo se desesperou fez o armor eu tava afastado esperando mesmo alguma coisa arriscada mas o Motarao tentou teleportar ele não deu tempo ele tomou o D2 e eu consegui levar uma galera consegui levar uma do Gustavo Feige humm ainda bem que ele não acreditou na punição minha vez de fazer os plus tomei o launcher tomei o launcher de graça ele não gasta recurso mais uma vez eu tentei ler um grebe ali pra ele me pôr no canto mas não ele foi pros médios agora sim eu tomei o grebe e ele conseguiu fazer a inversão de lado pra me deixar no canto cara excelente jogada ali do Gustavo Feige um round pesadíssimo agora pra ele tô tentando ó não tô acertando os momentos de abrir a defesa eu fecho a defesa na hora do grebe abre a defesa na hora dos chutes é bem difícil encarar ali o Kang opa ele vai tomar o combinho beleza e ainda tá no canto 424 opa entrei com o médio confirmei vai doer 290 dava pra ler esse desespero agora hein Mauro dava pra ler mais de uma vez o Gustavo fez a gap ali eu não acreditei tomei o último chute mas consegui mais uma entrada e levei pro round final galera o Gustavo com quase 3 barras eu com 2 ali tomou o motaraço eu não acreditei seria muito bom começar esse round entrando no primeiro combinho já tive que quebrar perdi minhas barras magia com o motaro escapei toma magia no pé toma seu refletor toma mais uma magia no pé as vidas iguais praticamente nossa ali eu errei eu tentei fazer uma magia não saiu o comando abri a defesa nos chutes abri mais uma vez a defesa game over caraca me escapou esse terceiro round agora galera tentei a magia ali não saiu ela fiquei vulnerável e tomei a punição do Liu Kang e do Gustavo Page mas é isso foi super GG fiquei mal feliz de ter encarado o homem até o final 2x1 pra ele último round muito bem jogado por parte dele deixe seu like seu comentário se inscreve no canal e assiste um desses dois vídeos aí pra mim por favor beijo no teu subaco cabeludo e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri